RKA4JL Aqui nós estamos na plataforma da Khan Academy para resolver alguns probleminhas envolvendo o sistema de equações lineares. Vamos para o nosso primeiro aqui. Um sistema de duas equações lineares está representado abaixo da solução aproximada do sistema. Então, aqui a gente tem que analisar o gráfico. Então, é o seguinte, ele traçou a reta dos dois sistemas lineares, os dois sistemas formaram essas duas retas aqui, e a solução vai estar exatamente aqui no ponto de encontro da interseção dessas duas retas. Então, como ele quer um valor aproximado, a gente vai ver o x e o y aproximados aqui. Então, o valor do x, por exemplo, x está aqui. Então, esse valor do x aqui assim, perceba que ele está entre 2 e 3, só que um pouquinho à direita do 2, eu diria que é, sei lá, 2,2 talvez aqui. Vamos indicar uma solução aproximada, vamos torcer para que ele aceite o nosso 2,2. Porque é um pouquinho maior que o 2, eu percebo que está mais ou menos aqui no 2,2. E para o y? Para o y, está aqui, entre o menos 3 e o menos 4, bem no meio aqui, aproximadamente, bem no meio entre o menos 3 e o menos 4, eu diria que o y é igual a menos 3,5, menos 3,5. Olha aí, vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se ele aceita a nossa resposta aqui. Correto, beleza, vamos fazer mais porque é interessante, olha aqui. As duas equações a seguir formam um sistema linear. y é igual a 1 sobre 2 vezes x mais 3 e y é igual a x mais 1. Represente graficamente o sistema de equações e encontre sua solução. Aqui ele nos dá a oportunidade de desenhar o gráfico para encontrar, então, a solução de ambos os sistemas. Mas a primeira equação aqui, ela vai cortar o eixo do y no ponto, y é igual a 3 aqui no caso, porque quando x é igual a zero. Então, eu posso colocar que essa reta vai cortar o eixo do y aqui. Como para traçar uma reta eu preciso de dois pontos, eu vou dar um outro valor para o x aqui, digamos o 2. Por que eu vou dar o 2? Porque 2 dividido por 2 vai dar 1 e 1 mais 3 dá 4. Então, quando x é 2, y é 4, sim ou não? Quando x é 2 aqui, o y é igual a 4, bem aqui assim. Então, essa é a nossa primeira reta que representa essa primeira equação aqui, beleza? Agora, a segunda equação. A segunda equação, quando o x é igual a zero, o gráfico vai cortar o eixo do y no ponto, y é igual a 1. Então, y é igual a 1, essa reta vai cortar aqui. Preciso de mais um pontinho para poder determinar exatamente qual é essa reta. Então, se o y for igual a 1, por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2. É ou não é? Então, vamos lá. 1 mais 1 é igual a 2. Quando x é 1, deixa eu baixar um pouquinho, quando x é 1, y é igual a 2, bem aqui assim. E aí, você percebe que esse pontinho de interseção das duas retas vai ser a solução para o nosso sistema. Ou seja, quando x é igual a 4, olha aqui, x igual a 4, e y igual a 5. Então, x igual a 4, y igual a 5. Tranquilo? Vamos verificar se está certo aqui. Essa daqui agora é o seguinte. As duas equações a seguir formam um sistema linear. Está bem aqui. Represente graficamente o sistema de equações e encontre sua solução. Vamos lá. Aqui, para representar graficamente, você percebe o gráfico aqui embaixo? Basta que eu dê dois valores aqui para o x e obtenha 2 para o y, que pronto, resolvi. Então, quando x for igual a zero, por exemplo, fica muito fácil determinar, né? Quando x for igual a zero aqui nessa primeira equação, esse termo vai embora. Eu fico com 4y igual a 24, então, y vai ser igual a 6. 24 dividido por 4. Então, quando x é igual a zero, y é igual a 6. Está aqui. O gráfico vai passar por aqui. E quando y é igual a zero? Quando y é igual a zero, esse termo vai embora. eu fico com "-8x", igual a 24. Logo, meu x vai ser igual a "-3". 24 dividido por "-8", dá "-3". Então, quando y é zero, o x vai ser igual a "-3", bem aqui. Então, está aqui a reta daquela nossa primeira equação. E da segunda equação? Vou fazer a mesma coisa. Quando x é igual a zero, aqui nesse caso, vou ter 7y igual a 28 e y igual a 4. É ou não é? 28 dividido por 7, que dá 4. Então, quando x é zero, y é 4. Vai passar por aqui, assim, né? E o outro ponto, quando y é igual a zero. Então, esse termo vai embora. Eu ficaria com x igual a 28 dividido por "-7", que vai dar "-4". Então, quando y é zero, o x é igual a "-4", vai passar por aqui, né? E aí, a gente vai ter aqui esse ponto de interseção, que vai ser a nossa solução, que a gente quer. Beleza? Então, o x é igual a "-2", está aqui, e o y é igual a 2. Então, "-2", para o x e 2 para o y. Beleza? Vamos verificar? Certinho. Acertamos. E por esse vídeo aqui é só. Até o próximo vídeo!